Quando você valoriza uma mulher, você está se valorizando. Vamos dar as mãos e vamos fazer com que mulheres cresçam mais e mais. E é por isso que eu tenho mais uma empreendedora, mais uma mulher maravilhosa aqui pra gente conversar com ela. É a Maria das Graças. Eu fiquei sabendo que os bordados dela são um dos bordados mais lindos, chiques, pra gente ter na nossa casa e principalmente pra você que tá aí do outro lado e diz Vanuza, eu não sei fazer bolo, não sei fazer bijuteria, não sei costurar, mas Vanuza, eu gosto tanto do artesanato, eu gosto tanto do bordado. Minha amiga, o que você tá fazendo aí que ainda não começou? Você pode ter uma profissão e conquistar outra. Você pode se reinventar. Você não tem que abandonar o que você conquistou, a não ser que você queira. Mas você pode se reinventar e continuar tendo lucros e mais lucros, não é verdade? Com certeza. Tudo bem, Maria das Graças. Tudo bem. Fique à vontade, se quiser ficar com a máscara fixa, se não quiser, você já viu que tem todo o protocolo, mas a gente quer que você se sinta bem, tá bom? Tá, tudo bem. Fique à vontade. Ela chegou com a máscara, mas aí pra gente conversar ela vai se sentir melhor. Me conta um pouco dessa história do seu trabalho, me conta a tua história pra gente incentivar quem tá em casa. Como foi que começou? Comecei, bom dia. Bom dia, minha linda. Comecei, como todo mundo começa, fazendo pra si, vendendo pras pessoas das suas famílias. E assim, eu comecei fazendo pro enxavado do meu filho, do mais velho. Olha só. Mas eu tenho uma curiosidade, o que você fazia antes de trabalhar com esses bordados? Sempre foi bordado? Sempre foi bordado. Na família todo mundo tem alguém ou não? Só vocês? Só eu mesmo. Que história é essa? Só eu mesmo. Foi mesmo? O primeiro bordado você fez pensando no filho? Pensando no meu filho. Foi. O enxavado. E passou por todos os sobrinhos. Ah, essa peça ainda toda, ainda tá no caminho. Porque é uma peça diferenciada. Olha só o que a Maria das Graças tá falando e que chama a atenção de quem tá em casa. Quem trabalha com bordado sabe que o bordado ele não se acaba. É uma peça de família. É de geração pra geração, não é verdade, Maria das Graças? Isso. E aí no caso, então, você fez pro teu filho e aí foi passando pra outras pessoas da família. E passou a ser a minha principal fonte de renda. Mãe, dona de casa, nova, né? Eu tive filho com 20 anos. E uma grande mulher, batalhadora, de luta. Olha só, gente. E eu tô vendo que as suas peças são belíssimas. Vamos mostrar pra quem tá em casa? Eu vou abrir. E combinando com a... Olha, gente. Combinando com a vana. Vamos usar o estádio preto. Olha só que lindo. Eu achei lindo esse xadrez. Eu sempre trabalhei com os bordados e... Não sei se eu poderia aqui falar. Pode falar, fica à vontade. Fica à vontade. Em 2019, eu participei de um edital. E o meu projeto foi aprovado devido à minha paixão pela Serra da Capivara. Eu criei a coleção da Serra da Capivara. Eu fiz toda a linha de casa. Toda a linha de casa com os bordados da Capivara. Gente, que lindo. Me perguntaram por que preto e branco. Sim, por que preto e branco? É a minha cor preferida. Combina com tudo. Verdade. E é muito elegante, né? Muito elegante. Mas temos a Serra da Capivara na sua corzinha original. Na cor original. E o cheiro, gente, que vocês nem imaginam. Um cheiro maravilhoso. Deixa eu ver isso daqui. Vamos mostrar tudo. Achei interessante. Mas o preto ficou muito lindo. Aqui, ó. Nas cores originais. E assim... Tem familiares também pra lá? Não. Não? Eu não conheço a Serra da Capivara. É meu sonho um dia poder passear por lá. Só tenho referência. Sou apaixonada. Quem me conhece sabe. Apaixonada pela Serra da Capivara. E o que tá faltando pra ir até lá? Gente, eu não acredito. Olha só. Um amor gigante pela Serra da Capivara. Trabalhos feitos. Pensando na Serra da Capivara. Gente, e agora? Principalmente nesse momento que a Serra da Capivara passou por um incêndio. Por um momento tão difícil. Quantos familiares ainda tem lá na cidade passando por momentos difíceis? Que lindo, gente. Olha que lindo. Ai, você tá de parabéns. Temos a do Piauí, que também é minha paixão. O Piauí, uma das referências em Teresina, né? Que a gente não trouxe, mas é o nosso IP. Sim, o nosso IP. Principalmente nesse mês de setembro que passou, né? A gente viu aí vários IPs pela cidade que nos encantam, né? Olha que coisa... Ui, mas tá um charme. Ai, obrigada. E suas peças são muito bonitas. E assim, acredito que pro nosso turismo, essas peças que você faz, muita gente deve querer pra levar pra outra cidade, pra levar pra outro estado. E você faz de tudo? Por exemplo, no caso de rede. Não, as redes eu não faço rede. Ainda não. Não, não. Mas roupas, na verdade, peças pra cozinha. Peças de casa. De casa. Coxa de cama. Coxa de cama. Kits de banho. Roupa de mesa, toda roupa de mesa. Não, eu fico imaginando uma rede toda bordada com Serra da Capivara. Eu não faço a rede, né? Mas eu bordo. Mas você borda. Exatamente. Quem faz a rede me contrata pra fazer os bordados. Não, muito lindo. Deixa eu ver mais peças. Não, eu tô encantada. Aí todas foram feitas, o kit, né? Sim, e o kit contém quantas peças? Três peças. Três peças. O pano de copa bordado da Capivara. Que lindo. E o pano de copa... Olha quem é de São Raimundo Nonato, que está assistindo agora, que é do sul do estado, tá encantada com essas peças suas. Porque a gente está encantada e muito cheirosas, viu gente? Muito linda. Quem quiser conhecer seu trabalho, aparece aí na telinha, mas fala pra gente qual é o Instagram. The Art Bordados, arroba The Art Bordados. Além dessas peças, tem outras peças pras pessoas verem, né? Tem outras peças. Toda peça de... Toda roupa de casa bordada em ponto cruz. Nossa, gente. Pois vá lá no Instagram da nossa querida, pesquise, busque, entre em contato. Um kit como esse também demora muitos dias pra preparar? Demora. Eu trabalhei num kit, né? Três dias é um kit pra fazer. Eu acredito. Já tem kits prontos também pra quem quiser comprar? Já. Olha só que maravilha. Pronta a entrega, entra lá no Instagram, que a gente envia pra todo o Brasil. Aliás, fora, Santa Catarina, Minas Gerais, Belo Horizonte... Já tem peças. É campeã de venda por lá. Mentira! É mesmo! E olha, é como o Jonas tava falando pra gente ontem. Ele veio do Rio de Janeiro, foram fazer matérias, né? E participar de um ao vivo com peças do Piauí lá. E uma das coisas que me chamou bastante atenção é porque realmente é assim. Em cada estado, em cada cidade, até fora do país, são tantos piauienses, né? Morando nas cidades. Quem compra essas suas peças? São piauienses ou não? Os dois. Piauiense, porque quer lembrar da terra, né? Levar uma peça da terrinha, da sua terra querida, pra sua casa. E também quem é de fora que admira muito o Piauí. A Serra da Capivara é amada por muita gente, né? Pelo mundo inteiro. O mundo realmente veste essa camisa e você tá de parabéns. Tô encantada, viu? Obrigada. Seja sempre bem-vinda ao nosso programa. Vai ser sempre um prazer te receber aqui. Gente, só pra finalizar, eu queria mostrar pra vocês como é feito o acabamento. Presta atenção nisso aqui, gente. Mostra aí, Ed. Dá uma olhada. Sabe? Tem muita qualidade. Sabe? Todo o acabamento. Olha que lindo. E esses detalhes aqui. Perfeito, viu? Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? Você usar uma peça dessa pra você cozinhar ou pra você até servir seus convidados é muito chique. Vai ficar na memória e no coração de muita gente. Tô orgulhosa de você. Obrigada. E eu quero mostrar aqui que a nossa caixinha como chega na casa, né? Nas vendas online. Pronto. Que maravilha. E a presencial vai assim e eu tô... Tudo muito bem feito com muito carinho, né? E pra você... É pra mim? Ai, eu vou abrir. Gente, eu tenho pena de abrir a embalagem, mas é o jeito. Eu vou ter que abrir. Não quero ver. Não quero ver. que peça... Chega... Não acredito. Olha como chega lindo. Olha o detalhe. Não, piauiense... As nossas piauienses são zelosas. Cuidam de tudo com muito carinho. Olha, Lauren. Que maravilha. Lauren caiu aqui, Lauren. Pronto. Olha só que coisa mais linda, gente. Amei. Que lindo. Aí é o kitzinho com o da Serra da Capivara. Gente, que chique. Agora sim. Combinando com a... Amei. Com a nossa apresentadora. Amei. Olha que lindo. Amei. Que presentão. Que presentão, gente. Muito lindo. Muito obrigada. Parabéns. Eu que amo o Piauí. Amo o Sudestado. Nossa. Obrigadão. Eu que agradeço. Linda. Olha, guarda aqui minhas peças, Lauren. Cuidado. Muito cuidado com as minhas peças. Amei. Lindo, né?